E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay de Yoshi's New Island Vou testar o game aqui com vocês, só que eu vou entrar direto no gameplay, tá? Eu não vou conferir com vocês a cutscene inicial porque ela acontece em duas telas E além disso, ela demora um pouquinho Então vamos partir direto aqui para o gameplay Que num game de plataforma é o que mais faz diferença No fim das contas, vamos entrar na fase 1 Que é Little Eggs, Big Eggs Ou seja, pequenos ovos, grandes ovos Partiu jogar, então, esse novo lançamento da Nintendo para o 3DS Vamos aí Vamos ver o recado aqui Se a gente segurar o B, a gente vai conseguir dar uma flutuada no ar Vamos aí Beleza Vamos ver aqui mais uma dica De como cagar um ovo aqui Eu já sei como faz, velho Beleza, é só engolir o Shy Guy Facinho, mano Chega mais, deixa eu te cagar Beleza Vamos pegar as coisas aqui Pegar aqui também Preciso acostumar com a jogabilidade Cada jogo de plataforma tem o seu estilo de gameplay de jogabilidade A gente tem que acostumar A gente tem que acostumar, né? Vamos completar nas fases As moedas vermelhas As mini estrelas E as flores Então vamos aí Que mira ruim, hein, mano? Vamos ver até o que o cara quer dizer Ah, ele quer explicar como que faz pra arremessar ovos Eu sei como arremessa O problema é a mira mesmo Ó, as mini estrelas Beleza Ó, isso aqui bota ovo A gente fica batendo nessa plataforminha aqui Até pegar todos os ovos que a gente pode levar de uma vez Belezinha O estilo gráfico Eu tinha visto em vídeo No YouTube Que nem vocês estão vendo esse aqui E eu não tinha curtido tanto Mas vendo o game rolar aqui Na tela do 3DS O game tá bem bonito, galera Ele tá bem bonito Acreditem E... Vamos ver também A trilha sonora tá legal Como é que eu faço aqui? Não Opa Deixa eu matar você Beleza Eu quero pegar todas as moedas da fase Tem algo ali em cima, hein? Beleza Opa Pegamos a última mini estrela Que dá pra gente carregar Dá pra carregar até 30 de uma vez E vamos seguir aqui, pessoal Eita, moleque Vamos acertar aqui Beleza Mais uma vida pra gente E aqui Vamos pegar... Ó, conseguimos mais uma vida E uma flor Vamos descer aqui Se tem uma coisa que dá pra gente falar desse game É que ele está charmoso Que ele está uma gracinha, né? Vamos ver, não Não dá pra subir no cano ali Nem aqui Nem aqui Dá pra jogar um cano? Um cano? Dá pra jogar um ovo Pelo cano? Não dá Eu quero subir ali, velho Eita, mano Tá bem louco, velho Caraca, que bizarro Conseguimos Conseguimos destruir a fase inteira, né? Mas a gente conseguiu ali um ovo imenso Pegar mais um, né? Pra garantir Vamos levar o ovo imenso Ah, não, velho Ah, Mario Cara Que droga, mano E agora? Tem coisa aqui embaixo Como é que eu vou ali embaixo? Deixa eu subir Ah, não dá pra subir ali Como é que eu faço, cara? Eu quero descer lá Chega mais ovo gigante Por favor Tá, beleza Conseguimos E vamos seguindo O pior é que, mano Agora eu não tô mais com Com 30 mini estrelas, velho A gente ia fazer tudo da fase E eu fui lá e perdi Duas mini estrelas Que droga Que droga Mas tudo bem Pô, esse game aqui é um misto de nostalgia E novidade, hein? Tem muita referência ao clássico Yoshi's Island Mas esse aqui que é o Yoshi's New Island Tem também coisas novas Conseguimos 98 pontos de 100 na fase Os dois que a gente perdeu Os dois foram por vacilo meu Que droga Bom, vamos seguir aqui Mundo 1, 2 Chomp Rock and Roll É o rock do Chomp Chomp é um inimigo que certamente estará nessa fase aqui do game Então partiu fazer a fase, galera Vamos ver aqui, ó Dá pra gente empurrar essa pedra aqui Pra rolá-la sob os inimigos Sobre os inimigos, né? Os inimigos vão ficar sob a pedra, tá? Então, beleza Vamos aí Vamos empurrar Partiu matar inimigo Beleza E partiu subir aqui É isso mesmo? Ah, moleque Coisa secreta aqui E... Ah, esse movimento aqui eu conheço Já é clássico do Yoshi Vamos entrar nessa portinha aqui Vamos ver o que tem Vamos ver o recado aqui Eu pulei o recado, né? Não se esqueça Você pode É... Atropelar Os inimigos Do jeito que eu estou atropelando Eu acho que eu conheço toda a movimentação aqui Pelo menos do... Do início do game Se tiver alguma novidade eu não vou conhecer Mas como eu já joguei muito Yoshi's Island Eu estou me sentindo bem à vontade aqui Aqui Estou só me acostumando com a jogabilidade do game mesmo, tá? Vamos seguindo Vamos seguindo Trilha sonora do game está charmosa, simpática Beleza, vamos seguir aqui Opa O que é isso aqui? Ah, isso aqui é para ajudar a gente a dar uma vasculhada na área, tá? Então dá para a gente... Conferir o que tem aqui na fase Tá, beleza Obrigado aí pela ajuda Deixa eu subir Dá para engolir a moeda, sim? Ah Tá, não ajudou muito, hein? Eita, maluco! Vem, Mario Caraca, eu quero o Mario de volta Depois a gente pega o inimigo, né? Beleza Caraca, mano Deve ter sido um trabalho ali Uma... Um grande de um esforço ali Conseguir engolir esse inimigo gigante, né? Como é que eu faço aqui? Aqui tinha coisa para cima, né? Vamos ver exatamente onde É imediatamente acima? Nós? Não É em cima da placa Aqui Vamos arremessar para cima agora Beleza Conseguimos arremessar o ovo gigante ali E abrimos espaço para a gente Seguir em frente E vamos ver o carrinho O carrinho é clássico Retorno do Yoshi's Island Vamos ver como funciona Ah, a gente vai controlar com o 3DS O Yoshi Mini Carrinho É só mexer para o lado Não tem muito segredo aqui Eu estou só Mexendo no 3DS E aí eu consigo seguir em frente Não, mano Aí, beleza Ah, está tranquilo Tem algo para trás? Será? Não, não tinha nada escondido ali Putz, será que vai dar tempo? Deu tempo por pouco Mas tudo bem Vamos continuar aqui, pessoal Quero enfrentar um boss com vocês Aqui nesse vídeo É, ele não consegue descer ali Por favor, mande-me Aê, ovos Deixa eu acertar aquilo ali Beleza Aê Deixa eu pegar mais ovo aqui Estamos lotados? Já? Estamos, estamos lotados Vamos matar os Shy Guys aqui Caraca O Yoshi está forte para caralho, mano Está bem louco, velho Eu não lembro dele conseguir Empurrar essas Bolota Montanha acima, não Ah, tem coisa ali em cima E eu perdi Ah, velho Bolota Será que é a bolota Da respawn, mano? Uh, não dá Que porcaria Droga Perdemos coisas Certamente Dá para arremessar o ovo É, eu acho que não deu muito certo Paciência Bolota Sacaneou, mano Droga Não dá para descer Tem algum aqui que dá para descer? Tinha um Pelo menos um Aê, beleza, galera Bom, para fã de Mario Isso aqui é um game Com o qual você Se sente bem familiar E está divertidinho Por enquanto Não peguei tudo da fase E eu gosto de pegar aquilo que eu encontro Mas eu não vou ficar encanado Se deixar alguma coisa para trás Até porque eu acho que o que a gente deixou para trás Agora Foi aquilo que eu vacilei de empurrar a pedra Precipício abaixo Depois a gente não conseguiu usar a pedra para Seguir Nas plataformas que ficaram Pô, uma pena Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos entrar aqui no mundo Na fase 3 do mundo 1 Cave of the Nipper Plants É a caverna das plantas Do tipo Nipper Que eu não sei o que significa Mas a gente vai entender aqui no No vídeo, certeza Dá para descer aqui, será? Ah, não dá Beleza, vamos ver o que o bichinho diz Que dá para a gente segurar o L Ou o X para pausar o cursor Quando a gente está mirando Tá Beleza Aqui Ae, moleque Conseguimos Ae Não, não, não Ae, beleza Deixa eu mirar Cara, a câmera Beleza Não, mano Não joga o ovo fora, cara Tanta gente precisando de ovo Você jogando fora Beleza Tá, apareceram várias moedas ali Só isso Eu preferia outra coisa Mas tudo bem Matar aquele ali Será que tem alguma coisa aqui? Ah, moleque Ae Ae, beleza Uma vida Como de costume Né Tipo, que nem acontece nos jogos recentes da franquia Mario Muitas e muitas vidas para a gente pegar aqui Dá para chegar Ah, não Beleza Tipo, o cara tinha um míssel, velho Que bizarro Morra Obrigado Ó Ó, um monte de coisa ali Não, Mario Beleza Ae Chega mais Beleza Mais Vem mais Estamos famintos Obrigado, Shy Guys Passar aqui por baixo Ou vamos matar Vamos matar Obrigado Vem bastante Shy Guy ali, né Ae Tá bom Eita Dá para acertar assim agora? Não Caraca Os Shy Guys estão pulando um em cima do outro ali Que Tá de sacanagem, né Peraí Deixa eu engoli-lo Agora foi Ali vai Ou não Caramba, mano Eu mirava melhor no Super Nintendo, hein Deixa eu mirar aqui Ae, beleza Deixa eu matar você Maravilha Dá para descer aqui? Dá Dá para descer O joguinho é relaxante, hein Caramba Trilha sonora relaxante Paitão Beleza Não, mano Isso Ae Ok Deixa eu correr Ah, ele não corre Ele é lerdo, velho O Yoshi Ele demora para acelerar Tá Caraca, mano Mas como eu sou vacilão, velho Aí Aqui Ok Pegamos E agora E agora é o que Por aqui Deve ser por ali Mas a gente precisa Engolir esse inimigo Para seguir Beleza Caraca Caraca, mano Vai, Yoshi Você está lerdo, velho Para onde é para ir, cara? Ah, tem que voltar Pelo mesmo caminho Beleza Então vamos aí Marcar aqui o meio da fase Ah, é Tem isso, né O inimigo vira estrela Quando a gente marca Território Não dá para descer ali Então vamos seguindo Opa Ae Tá bom Vamos pegar vários ovos aqui No bom sentido, é claro Não quero que vocês confundam O que eu estou falando Moeda Ae Beleza Obrigado, Shy Guy Muito grato pela sua presença aqui Não Sai Vamos atirar direito aqui, ó Beleza E vamos seguir Vamos seguir Mas como o Raios Pega aquilo Tá, não é assim Vamos liberar isso aqui Beleza E vamos atirar Nisto aqui Tá Ae Não Não O negócio vai ficar para trás, cara Ah, não Era uma moeda só Eita, velho Tá bem louco Aquele Aquele Shy Guy Faltou coisa, cara Eu não estou conseguindo fazer 100 de 100 Em nenhuma fase Que triste Bom, beleza Vamos continuar, galera Fase 1, 4 Fase 1, 4 O forte De alguma coisa De... Caraca, velho Eu tenho dificuldade de traduzir nome de fase Em alguns jogos da Nintendo De tanta coisa que eles colocam Mas vai ter balde nessa... Ah, falei? Vai ter balde aqui Beleza Vai Ae Caraca, mano Que perigo Vamos aí No Yoshi's Island As fases a gente fazia Acho que 100 pontos Nelas Pelo que eu percebi Aqui Não é 100 pontos Não Apesar de eu Talvez ter feito Alguma referência A 100 pontos Consegui Ó, moleque Tá, beleza Tomar cuidado nessa fase aqui Que o barato é louco ali, hein Tomar uma martelada ali, ó No Yoshi já era bebê Mario já era Yoshi Vai ter alguma transformação aqui Vamos ver o que vai rolar Ah, o Yoshi vai vir lá Vir, vir lá Ele vai vir lá Um balão de ar quente, tá Vai virar um balão De ar quente E aí eu giro O 3DS Pra seguir pra cima Ai, caraca Tô girando pro lado errado, cara Que burrice, mano Ah, dá pra frear, mano Vamos seguir aqui Eu não vou ficar freando A toa, não Ah, meio que dá pra voltar Ah Ah, perdi moeda, cara Tudo bem Eu quero que dê tempo De chegar no fim Vazou Beleza Valeu, mano É isso aí, Yoshi Dá pra descer? Não, não dá Eu sinto que deixei coisas para trás Talvez a... Ah, moleque Você voltou pra... Pra esse jogo Pra nos aterrorizar Mas então Eu sinto que deixei coisa para trás Tipo Acho que devia dar pra... Ai, caraca Dois, mano Dois é sacanagem Tem barato ali Aê Antes da gente transformar o Yoshi No balão de ar quente Acho que a direita Dava pra ter seguido mais um pouco Ai, caraca Velho Tem barato ali em cima, hein Ah, tinha que ter Uh, da hora Beleza Descobrimos uma saída secreta aqui Vamos ver Tá bom Vamos pegar o barato aqui Isso Estrelinhas E ali também Flor E vamos vazar Vamos nessa Eu quero conferir o boss Boss Tá lá No fim da fase Continuar virando os baldes Aquele bicho ali Tá malvado, mano Estilo gráfico dele No Yoshi's Island Era Digno de De prêmio Sei lá, velho Como é que é o esquema ali? Aê Agora foi E ali temos a entrada do boss Eu acho que é a entrada do boss Pelo menos Vamos ver se o boss tá lá Tá lá do outro lado da Porta Ei, você Pequeno Yoshi O bebê é meu Então Pode passar ele pra cá Basicamente Foi isso que ele disse Hã? 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 Eita Beleza Ok Tomou dano Se você for só isso Isso é fácil Até arrisquei a vida ali Adoidado Beleza Ok Primeiro boss Foi um Kamek Bem facinho Passamos E aí Kamek? Vai fugir? Ele Ah tá E se a gente tiver com o pequeno Luigi no castelo do Bowser A gente nunca vai devolvê-lo Ele falou assim Tô cagando e andando Você me derrotou Mas eu tenho teu irmão Mais ou menos isso Foi a minha interpretação E beleza galera A gente fez aqui então a fase dos Dos truques Das pegadinhas Né? Aí da Sei lá velho Das coisa dos Baldi Aí E Enfim Esse é o início do Yoshi's New Island Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá? Muito obrigado pela atenção Carinho E visualização de todos E é isso aí galera Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau